E aí gente, com o Felipão como coordenador técnico e der lei dentro do vestiário, o presidente Alberto Guerra já começa a movimentar os bastidores da reformulação que o Grêmio vai passar na próxima temporada. Renato já avisou a jogadores que não fica. Brum também não deve permanecer. E 15 jogadores devem deixar o elenco. Então o Grêmio vai contratar. E 8 posições são as principais que o Grêmio busca na janela. Alguns nomes já começam a vazar. Volante, lateral, meia. E a gente fala sobre isso depois da vinheta. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho. Renato Portaluppi já avisou jogadores dentro do elenco que não fica. Brum também não vai ficar. Quem chega, Felipão para coordenador, é um nome que cada vez fica mais forte. E agora a Rádio Imortal trouxe a informação que der lei pode ser um dos nomes fortes para dentro do vestiário. Assim como D'Alessandro é dentro do vestiário do Inter. E outros clubes também tem ex-jogadores como braço direito do executivo, do técnico, dentro do vestiário para lidar com a bola errada. Nomes de técnicos vazam a todo momento. O último deles, o de Crespo. O Grêmio vai passar por uma reformulação gigante. Temos um problema. A gestão Alberto Guerra, na tendência, termina no final da próxima temporada. Até porque devem ter candidatos, devemos ter um novo presidente ao final do ano que vem, mas também precisamos entender que o Grêmio tem uma temporada inteira o ano que vem. Então, quanto tempo seria o contrato do Derley, do Felipão? Quais serão os jogadores que irão chegar? O Grêmio fez contrato longo com o Monsalvi, com o Arezzo, com o Aravena. Tem contrato com o Vidya Sante, tem contrato com o Pepe, tem contrato com o Brato White. Mas, quais são as características para a próxima janela? Bom, as características a gente já trouxe aqui. Iguais a de Aravena, Arezzo, Brato White, Monsalvi. Jogadores ainda novos e também jogadores não tão veteranos, como é o caso do Brato White. Que até passa um pouquinho da idade que o Grêmio quer para a próxima janela. O Grêmio coloca um limite aí de, no máximo, 32 anos, se o jogador estiver performando em alta ainda. Que é o caso do Wendel, lateral esquerdo, que já está em negociações com o Grêmio, para quem sabe um pré-contrato ou quem sabe conseguir uma liberação imediata do Porto. Temos também o Volante, que também entrou na mira. O Sosa, que está no Racing, é Volante, Barra Zagueiro, faz as duas, 25 anos. Trouxemos aqui no canal hoje também. Bom, além deles, outros nomes já começam a surgir dentro do bastidor do Grêmio. Por exemplo, o nome do meia ex-Palmeiras, Arthur, meia atacante ou ponta direita. Mas, já falamos lá na nossa página e aqui no canal também. O Grêmio só vai buscar, repito, o Grêmio só vai buscar jogadores de beirada se perder mais de dois jogadores. O Soteodrom deve ficar. Não sabemos se o Pavon será negociado. Se isso acontecer, talvez o Grêmio busque um jogador pela beirada mesmo. E o nome do Arthur é um nome que agrada bastante dentro do ambiente gremista. Bom, dito isso, goleiro reserva é a primeira posição. Eu disse goleiro reserva. Marquezine será o titular. Os outros irão deixar o Grêmio. Gabriel Grando irá ganhar uma nova oportunidade no Campeonato Gaúcho. E o resto deve deixar o Tricolor, inclusive o Kaique. Lateral direito reserva para o João Pedro. O Grêmio vai testar o Igor Serrote também no Campeonato Gaúcho. Dependendo de como ele for, o Grêmio não vai contratar esse lateral direito daí. Três zagueiros. Aqui, sim. Por quê? Gustavo Martins deve ser negociado. O Rodrigo Caio vai sair. E o Geromeu vai aposentar. O Grêmio vai buscar três zagueiros para serem titulares. Ou para brigarem para serem titulares com o Gemerson e o Rodrigo Eli. Dois laterais esquerdos. Um deles é o Endel. O outro, para ser o reserva. E o volante, camisa 8 ou camisa 5. Que aí já falamos do Sousa. Essas são as principais posições que o Grêmio ambiciona para a próxima janela. Para a reformulação total. Vai sair o Bruno, vai sair o Renato, vai sair o preparador de goleiros. Talvez saia o preparador físico também. Quinze jogadores deixarão o elenco. Meu amigo, daqui a um mês e pouquinho isso vai começar a ferver. E a gente vai ter muito vídeo aqui no canal. De saída, de chegada, de especulação. De nome oferecido, de nome procurado, de nome descartado. Deixa teu like, te inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo aqui. Falou? Um abraço, valeu. Fuuu!